Trânsito E o homem do Kiev E o homem do Kiev Voltando Vamos matar Sai do meio O gato não sai da frente de carro, né? Não sai nada Ele não sabe nem que dia é isso A pessoa pode ir na frente É bicho burro, né? Cachorro é mais de ferro Cachorro olha Olha só na borracha Humanizado Ser humaninho Ser humaninho Ser humaninho O gato não sai da frente de carro 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 É só que é uma merendisa, né? Não tá vendo um porro banhar não. É outro porro. Que porra? É sim, porra. O tanto de banho que eu já banhei, ainda tem pra me banhar mais. Aqui tem pardalzinho, ó. Eu ia passar também. Vai passar. Vai, passa pra tu ver. Tá precisando que tá o dono da rua. Quase 10 horas da rua. Na hora dessa só tem doido na rua, né? Na hora dessa só tem elementos. Já são o quê? 15 para 10. Essas almas seposas. 15 para 10. É. Vai ficar com outra mão, né? Ficou lerdinho aqui. É. 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 É a esquerda, né? Quem vem daqui? Ninguém Olha o trem Lúvia de trem Vai tornar Vai tornar? Está indo embora doido Está afilada Está mais lenta que eu Coitadinha Parece aquele mundo Quebra a saída para 135 Quebra a bola onde? Vem aí Cazou 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 Chegou lá na dona com uma foba E foi atrás de De encargo Mas subi correndo embora Mas eu fui mal Chegou no meio Cazou Cazou no acidente Então eu comecei a sorrir dele O alemão Fui lá de baixo Cazou Por isso que o guia disse assim Vocês podem subir e me esperar lá em cima Porque ele sabia que a gente ia se agulhar É É doido Vai subir vago Mas chegou num pedaço lá Eu me acolhei Eu também Eu também Porque eu não fui aqui não Não fui aqui não Cansativo Parece que tem um Porque a força do cara sai todo dentro É É Pé afundar isso Pé afundar isso Pé afundar Pé afundando Pé afundando